Fala pessoal, tudo bem? Fernando da Rob Pesca. Pessoal, vídeo hoje aqui, 31 de dezembro de 2020. Vamos iniciar o ano de 2021. Então, primeiro aqui nós viemos agradecer a todos os inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Agradecer a cada um que se inscreveu, a cada um que compartilha nossos vídeos, a cada um que dá para nós dicas de como fazer um programa, fazer um canal a cada dia melhor. Então, nós agradecemos desde já e desejamos a todos os nossos inscritos, desejamos a todos os pescadores, desejamos a todos os nossos clientes da Rob Pesca um ano de 2021 cheio de alegria, cheio de paz, cheio de harmonia e cheio de novas conquistas. Que esse ano de 2020 venha trazer coisas boas para nós na pesca esportiva, no Brasil e no mundo, tá bom? Então, vai aí o nosso voto, nossos votos de 2021 da Rob Pesca. Um ano cheio de conquista para todos, tá bom pessoal? Agradecemos a todos, boas festas, se cuidem, sucesso e até mais!